Oi gente, então vamos começar a fazer a nossa aula de hoje, a gente vai fazer quatro gramas priminhas de geladeira, já precisa da massa vermelha, três gramas de massa vermelha a gente vai colocar aqui, vamos abrir ela, nem muito fina e nem muito grossa, tá? Vou pegar o meu cortador redondo número quatro e vou retirar aqui, ajeito aqui as rebarbas, ajeito as rebarbas e agora a gente vai arrumar aqui, a gente vai tirar, vai pegar uma esteca de faquinha ou uma régua mesmo e vai cortar no meio aqui, ó, no meio e vai ajeitar aqui vai sair duas partes assim, tá gente? Reserva agora a gente vai pegar a massinha verde, só que a gente vai usar um verde clarinho primeiro, o que a gente vai fazer? fazer uma bolinha uma tirinha da espessura daqui, ó, na lateral, a gente vai tampar aquela lateral ali, com essa massinha verde então você vai fazendo a tirinha e vendo aqui se sai na espessura certa você vai pegar aqui a bolinha e vai passar por cima vamos pegar a bolinha, né? vamos passar aqui na lateral e vamos colocar aqui a nossa tirinha, ajeitando bem certinho o tamanho, tá gente? a nossa tirinha verde e clara ajeita já mostro pra vocês assim, a gente tá fazendo uma melancia, tá? agora você vai pegar a massinha, deixa eu aproveitar vou pegar a massinha verde escuro agora, fazer o mesmo procedimento vou aproveitar e colocar o meu dedo aqui, ó eu já passo aqui no verde claro e reservo até eu vim com o outro faz uma bolinha aí, uma tirinha mesmo esquema estica vem aqui a misteca de cabine, só pra me arrumar aqui aqui na lateral agora vou colar por cima do verde claro aqui, ó ajeita a mesma espessura aqui ajeita aqui agora eu vou colar assim, gente aí o que você vai fazer? você vai pegar a massinha preta um pedacinho de massinha preta e vai fazer três coxinhas achatadas pequenas, tá gente? você vai fazer três coxinhas aqui não dá nem pra ver vou colocar na peça pra vocês enxergar melhor vai achatar a coxinha e vai colocar aqui que é a sementinha da nossa melancia, ó vou fazer mais duas aqui já mostro pra vocês, tá? e ficou assim, gente então, você ajeita aqui, deixa eu ver se não tiver certinho aqui na lateral ajeita e ficou assim a nossa melancia você vai fazer mais três dessa aqui que vai dar quatro, beleza? e daí vamos para os nossos personagens de hoje agora a gente vai pegar a massinha amarela vou pesar aqui pra vocês sete graminhas sete graminhas de massa amarela você vai sovar ela fazer uma bolinha uma bolinha vai achatar ela e o que você vai fazer? você vai fazer essa marcação aqui de um lado e do outro dessa forma achata e faz a marcação aqui são as bochechinhas, tá? então, marca aqui e marca do outro lado achata na parte de baixo da bochecha ali você vai fazer vai apertar em forma de triângulo ali pra formar o queixinho aqui, tá? assim com o dedo pra formar o queixinho e agora você reforça as marcações vai ficar assim tá? aí você vai pegar um palitinho aqui um palitinho e vai fazer essas marcaçõezinhas pra cima aqui, ó você vai puxando aqui pra fazer esses cabelinhos aqui puxando pra cima feito isso você ajeita aqui você vai pegar um boleador assim vou pegar esse menorzinho aqui primeiro só pra me marcar onde eu quero o olho, tá? assim e agora eu aperto aqui o tamanho que eu quero assim ajeita aí agora assim você vai pegar a massinha branca um pedacinho de massinha branca só vai duas bolinhas e vai colocar dentro do olho ali aqui pra encaixar certinho e marca aqui na lateral de novo pra não perder o desenho aqui, tá? assim você vai pegar a massinha laranja agora vai fazer esse formatinho aqui, ó como que você faz isso? uma bolinha um crochetezinho de um lado e do outro esse movimento aqui, ó você vai fazer esse movimento vai ficar dessa forma você vai dar uma achatada olha como que ficou você vai vir aqui aqui vai encaixar aqui vai fazer essa marcação embaixo assim vai pegar uma caneta aqui vai fazer a marcação aqui dentro do olho ali vamos colocar duas bolinhas pretas aqui dentro eu já mostro pra vocês, gente deixa eu só ajeitar aqui assim feito isso você vai fazer esse movimento aqui vai rodar vai tirar um pedacinho e vai ajeitar aqui assim você vai pegar a massinha amarela deixa eu ver uma grama cada vou fazer uma bolinha uma grama cada vou fazer uma bolinha uma coxinha reserva pega o outro uma bolinha uma bolinha uma coxinha você vai achatar as duas vai pegar aqui a esteca de faquinha e vai fazer essas marcações aqui, ó vai ficar dessa forma assim dá uma achatada você vai fazer o outro lado também assim ok? aí você vai vir aqui vai pegar aqui vai pegar aqui a nossa melancia vai passar a colinha pra gente vai encaixar bem aqui em cima assim vai pegar a sacolinha aqui na asinha tá? vai colocar assim o outro lado do mesmo jeito feito faz uma marcação aqui do lado aqui que é até melhor pra não sair aquela marcação com o dedo assim vem aqui, gente, ó já colocado aqui você vai fazer outras marcações aqui do outro lado aqui também dá uma descadinha aqui pra ficar assim fizemos um, vamos para o outro agora vou pegar a massinha branca vou pegar a massa faço um lado aqui seis graminhas vou fazer uma bolinha a chata A mesma coisa, marcação aqui com o dedo, vai ficar assim. E do outro lado, a gente vai marcar também, ó. Marca dos dois lados, ficou assim. Achata. Assim, dessa forma. De novo aqui, goleadorzinho. Vou fazer a marcação aqui, onde eu quero que seja o olho. E com esse maior, eu vou aprofundar essa marcação. Sempre ajeitando aqui. Assim, massinha branca. Duas bolas ali dentro. Da parte do olho, tá? Sempre passe. Em vez de passar a colinha. Coloca a bolinha. E é chato. Procedimento normal, tá? Dessa forma, já vou aproveitar e colocar as duas bolinhas ali, fazendo a marcação aqui. Ó, vou colocar as duas bolinhas aqui dentro. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. Já mostro, gente, que eu tô ajeitando aqui, tá? Assim. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio, tá? Aqui. Assim. Vou pegar a massinha. Uma massinha laranja, tá? Massinha laranja. Ou vermelho, tá? Você pode tá fazendo qualquer... Vermelho, a gente vai fazer a... A crista. E o glu-glu, né? O nosso galinho aqui. A gente vai tá fazendo um galinho. Não tem peso, tá, gente? Nem deu peso. Você vai fazer uma bolinha. Vai achatar. Você vai fazer com o teu dedo um triângulo numa ponta. E outro triângulo na outra ponta. Já mostro. Dessa forma, ó. Você vai vir aqui. Passar a colinha aqui. E vai encaixar. Assim. Tá? Agora a gente vai pegar aqui... Agora pode ser a massinha vermelha, tá, gente? Você vai fazer uma coxinha... Uma micro coxinha bem pequenininha. Uma coxinha alongada, tá? Uma... E outra. E vai colocar... Assim. E vai um pouquinho mais pra cima. E vai juntar... Assim. Dessa forma. E vai colocar aqui embaixo aqui. Dá um merguidinho no biquinho ali antes. Vai colocar embaixo. Assim. Tá? Você vem de novo com a massinha aqui. Faz uma bolinha. Aí você vai fazer umas marcações aqui e ajeitar. Umas marcações assim. Pra gente tá encaixando aqui em cima. Pra ficar a cristinha ali do galinho. E arruma aqui. Conforme você coloca, vai amassando ali. Assim. Você vai pegar duas bolinhas de massa branca. Vai fazer um bolinho assim. Vai achatar. Vai achatar. E vai colar aqui. Aqui do lado, aqui, ó. Assim. Dessa forma. E vai fazer a mesma marcação aqui do lado. Assim. Desse lado. Assim. E o outro lado. Assim. Tá? Feito isso, você vai pegar lá a sua... Minha lanciazinha e vai colar aqui. E vai colar aqui. Beleza? Acho que fizemos uma hora, a gente vai fazer o outro. Cinco graminhos de maçã. Cinco graminhos de maçã. Fazer com essa laranja aqui, tá, gente? Faz uma bolinha, dá uma achatadinha. Dá uma marcaçãozinha, assim. Bem pouca. Aqui, só pra ficar... Colocada com a coisa. Agora, você vai pegar aqui e fazer a marcação dos olhos, aonde você quer que seja, tá? Os olhos aqui. Marquei aqui. Vou pegar aqui ainda a massinha laranja. Não tem medida, tá, gente? A gente vai fazer uma coxinha. Pequena. Assim. E vai achatar da mesma forma a outra. Coxinha e achata. Assim. Agora, você vai colocar aqui, ó. Coloca assim. Coloca do outro lado aqui também. Assim. Une aqui atrás pra não ficar... Parecendo aquelas marcações. Você uniu. Você vai fazer o quê? Você vai dobrar aqui, ó. Dessa forma. Pra formar as orelhinhas. E vai dobrar do outro lado também. Assim. Vai pegar a massinha branca. Fazer duas bolinhas pra gente marcar o olho ali. Vou dar uma apertadinha. Assim. Já vou demarcar aqui... O olho. Vou colocar a massinha preta. Ali. Vou colocar a massinha preta, tá, gente? Aqui. Aqui. Assim. Dessa forma. Só pegar a massinha laranja de ovo. Solva. Deixar um pouquinho mais claro, tá? Esse lá é onde eu coloquei um branco. Um pedacinho de branco. Só pra demonstrar pra vocês mesmo, gente. Mas... Vocês fazem um pouquinho da cor que vocês quiserem, tá? Eu fiz um pouquinho dessa cor porque... Acabou minha massa. Então, tinha esse restinho aqui de massa. Gente, tô fazendo esses zininhos aqui. Não ia deixar de fazer a olhinha porque tinha... Minhas cores que não tava batendo, né, gente? Faz uma bolinha assim. Achata. Aí você vai vir aqui. E vai colocar aqui. E vai fazer o furinho aqui do focinho. Que é fácil. Apertou, subiu. Apertou, subiu. Assim. Feito isso, você vai fazer duas bolinhas, né? Duas bolinhas, uma coxinha. Assim. Achata. Uma bolinha. Uma coxinha. Pequena. E achata. Você vai vir aqui um pouquinho. Pra colocar aqui na lateral. Aqui um pouquinho. Um pouquinho. Pra colocar. Pega aqui a estega de faquinha e faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Já mostro pra vocês certinho. Faz essa marcaçãozinha aqui e um corte no meio, assim. Outro lado, mesma coisa. Marcação aqui. E um cortinho no meio. Assim. E coloca aqui. E aqui em cima aqui também, tá, gente? Assim. Beleza? Vou dar uma soladinha nela aí. Cinco gramas, tá? Uma bolinha que você vai achatar. Faz uma marcaçãozinha aqui também. Pra diferenciar o olho e a bochecha aqui. Assim. Marca onde você quer o olho. Como assim, é uma longa intermedida, tá? Colar uma coxinha alongada assim. Com o outro do mesmo jeito. Uma coxinha alongada. Achata. Você vai vir aqui. Vai colar aqui. Assim. Agora, pra uma massinha preta. Bem pequenininha também. Uma coxinha assim. Só que você vai curvar ela. Vai achatar aqui. Vai ficar curvadinha assim. Você vai vir aqui e vai colar aqui. da mesma forma do outro lado. A coxinha. Faz a curvatura aí. E cola aqui. Assim. Vai pegar uma graminha. Vai fazer uma bolinha assim. Você vai achatar. Vai colocar aqui em cima. Vai colocar aqui em cima. Vou arrumar aqui. E essa forma. Antes de você fazer o folho das marinas, você vem com a massinha branca. A massinha branca. E vou colocar no olho lá, né? Vou colocar no olho. As duas bolinhas brancas aqui. Já vamos colocar aqui no meio aqui também. A massinha preta, né? Pra fazer o olho. A parte de dentro. A bolinha preta do olho. E você vai fazer o furo das narinas. E você vai fazer o furo das narinas. pra cima. 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 Você vai fazer aqui essa marcação. O queixinho. Você vem aqui e aperta aqui. Vai ficar assim. Você só dá uma achatadinha e vai ficar desse jeito aqui. Você vai ficar com a massinha marrom. Uma coxinha alongada. Desculpa, gente. Não é uma alongada, não. Um pouquinho desse tamanho, mais ou menos. Deixa eu ver. Um centímetro. Um centímetro. Faz a outra também da mesma forma. Vai vir aqui, colar aqui. Mesma coisa do porquinho. Faz a marcação aqui embaixo. E uma marcação no meio. Uma marcação em volta. Uma marcação no meio. Desse jeito. Feito isso, você vai. E cola aqui. Na melancia. Dessa forma. Tá? E terminamos. Os nossos eminhas de hoje. Vou colocar aqui. Aqui em cima. Essa maquitinha fica mais fácil pra vocês verem, ó. O boizinho. O porquinho. O patinho. E o galinho. E aqui a nossa melancia. Ficou assim, gente. Cola em todos na melancia dessa forma. Espera secar um pouco. E coloca aqui a unha de geladeira redonda atrás. Você vai fazer isso em todos, tá? Vem e coloca aqui. Aqui em cima. Beleza? Então, é isso, pessoal. Nossa aulinha é essa hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero pedir, se você não for inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos. Não deixe de deixar o seu like, deixe o seu comentário. Me diz o que vocês estão achando das aulinhas aí, beleza? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima aulinha. E até a próxima aulinha. E até a próxima aulinha.